Fazem o maior sucesso aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Brasil inteiro, tá certo? Vocês conhecem elas, né? Elas são lindas, são irmãs, a Tainá e a Tairine. Olha aí, já estão no palco as meninas, abrilhantando, trazendo um pouquinho de beleza, porque até agora só passou uns homens feios por aqui, né? Fala sério, pelo amor de Deus. Família Anzolini, eu vou chegar pertinho de vocês pra gente bater um papo. Tudo bem, meninas? Tudo certo. Tudo ótimo. Prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado por vocês aceitarem o convite pra poder participar dessa live, ajudar nosso amigo Cenoura. Com a presença de vocês, com certeza, a nossa live vai ser muito maior. Obrigada. Nós estamos também muito felizes de participar, trazer um pouquinho da nossa voz e da música, que também é o remédio da alma, é a cura, né? A música é a cura. Vocês trouxeram uma companhia, assim, um tanto quanto especial, é isso? Saca, ele vai, queria aparecer também ou não? Provavelmente, pois é metido. Dá um grito daí de trás, como é que é o... Chega pra cá, venha pra cá, venha pra cá, madruga. O madruga aí do Serrano está por aqui com a gente, o madruga. Mas que tal, tia? Mas que tal esse gaúcho? Tudo bom, Inacho? Tudo certo, madruga? Boa noite, boa noite a todos que estão prestigiando essa live, live muito, muito linda, live que traz aí a nossa participação também pra estar junto com o nosso amigo Cenoura, ele que está aí enfrentando nesse momento esse problema, mas já seguidinha vai estar fazendo uns fandango daquele jeitão, puxando essa voz maravilhosa, cantou antes aqui, que lindo, né? Que lindo a voz, né? Ah, o Cenoura, a gente que conhece ele assim um pouquinho mais, né, de casa, dentro de casa, ele morou na nossa casa muito tempo atrás, começou a cantar com meu pai, aprendeu muito sobre o violão com meu pai falecido já, né? E o Cenoura, então, pra mim é como se fosse um irmão, certo? Então a gente tem que abraçar a causa e ajudá-lo. E eu quero agradecer a você também, né, por estar aqui com a gente, dando o ar da sua presença, né, dando o ar da graça aqui pra gente. Vocês vão cantar os três? Só vocês duas, é? As gurias vão fazer a participação, depois esse louco velho já chega aqui pra cantar umas marcas com essa indiada, é boa, imagina, que rica a banda, chefe, só gente boa, né? Essa é a madruga, né? Grande madruga. Meninas, vamos lá? Vamos cantar. Majestade, o Sabiá? Esse clássico. É com vocês, fica à vontade. Família Azulini. E vamos cantando em casa. Cantem junto com a família Azulini. Meus pensamentos tomam forma e eu viajo, vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Vamos cantar. Quero uma rede preguiçosa pra deitar em minha volta, sinfonia de partas, cantando para a majestade, o sabiá. A majestade, o sabiá. Tô indo agora, tomar banho de cascata, quero adentrar nas matas, onde Oxóssi é o Deus. Lá eu encontro flores lindas e selvagem, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Tô indo agora, tomar banho de cascata, quero adentrar nas matas, onde Oxóssi é o Deus. Tô indo agora pra um lugar, todinho bem, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de partas, cantando para a majestade, o sabiá. A majestade, o sabiá. Vamos cantando junto, esse grande clássico, esse sucesso, na parceria, desse pessoal maravilhoso, que somos fãs. Meus pensamentos, tomam forma e eu viajo, vou pra onde Deus quiser. Um videotape, que dentro de mim retrata, todo o meu inconsciente, de maneira natural. Tô indo agora pra um lugar, todinho bem, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de partas, cantando para a majestade, o sabiá. A majestade, o sabiá. Tô indo agora pra um lugar, todinho bem, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de partas, cantando para a majestade, o sabiá. A majestade, o sabiá. Que coisa linda, hein, meninas? Parabéns. Obrigada. Que entrosamento fantástico vocês têm, né? Vocês cantam desde que nem se conheciam ainda, né, pelo jeito. Nós começamos as funções com a banda, com a família Zolini. Eu tinha 12 anos, a mana 14. Foi ano passado, então, digamos. É, pouquinho mais. 15, 16 anos que nós estamos na estrada. Legal. E cantar em família é maravilhoso. É muito bom, né? É bom. A nossa família também, né? Na época, meu pai era guitarrista, minha mãe cantava. O Jefferson que tá aí era baterista e eu era baixista, né? Então, era todo mundo em família, né? Todo mundo passava sono. E o Renato tá aí, que vem fazendo sinal aqui atrás, que ele tocou na banda também. Começou lá, né, Renato? Primeira banda da minha vida. Aí, garoto. Tinha seis anos. Quanto? Ah, mentira. Tinha 17. Tu já tá careca de saber que tu foi a primeira banda lá. Eu rapo. Eu sou cabeludão, mas eu rapo a cabeça. Brincadeira, olha. Quero mandar um abraço especial ao nosso amigo Renato aqui, lembrando do nosso grupo de moto, né, Renato? O Vinil Motoclube. Vinil Motoclube. Mais um pouquinho de música, então? Vamos cantar. Com certeza. Mais um grande sucesso. Antes de a gente passar para a próxima música, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estiveram agora na Aparecida, né? A gente acompanhou vocês. Foi muito legal. Vocês têm... Como é que tá, assim, essa pandemia? Todo mundo, logicamente, é uma pergunta boba, mas parou para todo mundo, né? A nossa área artística a gente parou e provavelmente somos últimos a voltar, né? Quais são os projetos daqui para frente? Vocês têm alguma coisa assim, uma cartinha na manga? O que vocês estão pensando daqui para frente? Qual que é a ideia? É, durante a pandemia nós não paramos. Acho que muitos projetos que nós tínhamos no papel saíram do papel. Muita coisa nova a gente também criou. Então, estamos esperando o retorno para colocar tudo isso em prática, né? E temos uma perspectiva muito boa de retorno. A gente sabe que não é da noite para o dia, mas com certeza quando iniciar, que seja aos poucos, a gente vai fazer o nosso trabalho com muita alegria e seguir todos os contratos com muita alegria. Independente de ser câmera, independente de como for, a gente vai continuar sempre levando alegria, pois a música é o que move todos nós e a gente faz isso com muita honra. Amém. Todos nós, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que a música, depois que ela entra na veia do artista, não tem mais jeito de sair, né? Nunca mais. É músico uma vez, músico sempre. Vou pedir para vocês, então, dar mais um pouquinho do ar da graça da voz de vocês. Com vocês, família Azuline. Vamos lá. Essa música que nós cantamos desde muito pequenininha, vimos nosso pai cantando, nossos tios. Então, a gente canta ela com muita alegria para vocês. Desejando que vocês apreciem, cantem conosco e mandem boas energias também para o nosso amigo Cenoura. Pois Deus é maravilhoso, Cenoura. E a luta é diária. A luta é diária para todos nós. E quem tem Deus no coração, assim como você já tem, a luta será muito mais rápida. Estamos torcendo, rezando por ti e cantando contigo. E agora com o pessoal de casa. Vamos cantar e vamos apoiar essa causa nobre. Boiadeiro errante! Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem num passo lento porque ninguém me espera Tocando a boiada, ue, 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 boi Eu vou cortando estrada, ue, ue, boi Tocando a boiada, ue, 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 boi Eu vou cortando estrada, ue, boi Toque o berrante com caprichos revicente Mostre para essa gente o clarim das alterações Pegue no loço, não se entregue companheiro Chame o cachorro campeiro Que essa reza é perigosa Olhe na janela, ue, 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 boi Que linda donzela, ue, ue, boi Olhe na janela, ue, 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 boi Que linda donzela, ue, boi Vamos cantando juntos Sou boiadeiro, minha gente, o que que há? Deixa o meu gado passar Eu vou seguir a minha sigla Lá na baixada, quero ouvir a siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Ela é culpada, ue, 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 boi De eu viver na estrada, ue, boi Ela é culpada, ue, 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 boi De eu viver na estrada, ue, boi O rio tá calmo e a boiada vai passando Veja quem lhe foi berrando Chega o vento, corre lá Pegue o mestiço Vamos cantando junto Com a família Zolini Pra gente seguir essa viagem juntos Com o destino a boiada, ue, 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 boi Deixei Minas Gerais Ue, boi Com o destino a boiada, ue, 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 boi Deixei Minas Gerais Ue, boi Eramor 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 Eramor